Uma comida maravilhosa, um sabor todo especial, é o que você encontra aqui no Papas Restaurante. E Bruna, tem novidade, né? Isso mesmo, Vivi. No dia do seu aniversário, o prato por quilo é nossa cortesia. Olha que legal, é só você trazer um documento com foto e saborear esse buffet, gente, que é uma delícia. Uma grande variedade que você encontra aqui no Papas Restaurante com o melhor preço. Vamos passar o preço do quilo, Bruna. R$ 35,90. E se você optar pelo prato feito, tem aqui também, que é uma delícia e sai quanto, Bruna? R$ 14,90. Pra você, empresário, tem um preço diferenciado, é só você vir até aqui ou ligar que eles te passam todas as informações. E acima de cinco marmitas, você ganha um refrigerante de dois litros. Corre pra cá pro Papas Restaurante, que fica onde, Bruna? Avenida Orlando Ranieri, 1-6, no final da Duque de Caxias, rotatório do Cruzeiro. O telefone? 9-9-6-4-2-17-17. Aqui, o padrão é a escolha do cliente. Papas Restaurante.